A Prefeitura de Novo Hamburgo assinou um convênio com a União dos Estudantes de Novo Hamburgo, a UNH. A parceria garantiu repasse de 90 mil reais para apoiar o projeto Casa da Juventude de Novo Hamburgo, que tem a finalidade de construir um espaço de referência e identidade para os jovens, realizando ações culturais e artísticas de forma continuada, mobilizando a criação cultural da cidade. O projeto foi aprovado pela Lei Municipal nº 2.906, de 2016.